Boa noite a todos. Boa noite, presidente Marcelino. A OAB do Distrito Federal, ao fazer a seleção dos 12 nomes para a vaga do quinto, já bem avaliou a questão técnica ao colher dos candidatos a experiência mínima de 10 anos, a reputação ilibada e demais documentos comprobatórios. Nesta oportunidade, eu sempre tenho ressaltado a minha experiência de vida, o que vem me autorizar a pleitear esta vaga. Eu digo que saí do interior do Paraná, vindo de uma família de 10 irmãos, sendo o caçula, minha mãe professora primária, pai separado, que, aos 18 anos, em 1984, veio para Brasília para servir ao Exército Brasileiro, como recruta. Sendo recruta, em 1984, fiz o curso de cabo no Batalhão da Guarda Presidencial, com muita honra. Em 1985, fui selecionado, presidente Marcelino, para fazer o curso de sargento na tropa. Fiz o curso de sargento, fui aprovado. Em 1989, já estava no final do meu período no Exército, quando pensava em retornar para o interior do Paraná, de onde vim, eu tive uma mão amiga que me redirecionou para os estudos. Foi um superior hierárquico no Batalhão da Guarda Presidencial, presidente Marcelino, que, na época, era major. O nome dele é Eduardo Dias, da Costa Vilas Boas, o nosso então general Vilas Boas, comendante do Exército, que chegou para mim e disse, Sargento, você precisa estudar, o seu futuro está no estudo, não está na roça. Seguindo o conselho do então major Eduardo Vilas Boas, ingressei na faculdade, na UDF, recém saído do quartel e tempos difíceis, 1990, eu, para sustentar a minha faculdade, tive que cumprir um meio período como taxista. Fui um longo período, na minha fase de acadêmico, taxista. Em 1994, então, eu consigo o sonho pessoal de ser advogado, receber a carteira da ordem e ter o primeiro advogado na minha família. Com muita honra. Mas, não satisfeito, continuei perseverando. Em 2001, 2002, fiz pós-graduação na UDF, em processo civil, e, em seguida, passei a ministrar aulas no Magistério Superior, nas disciplinas de processo civil e, depois, em direito civil. Exerci o magistério por 10 anos. Depois, ainda pensando em evoluir na carreira, prestei um concurso para o Conselho Federal de Medicina, uma autarquia federal, fui aprovada e tomei posse em 2008, cargo que exerço até hoje, no Conselho Federal de Medicina. Depois de 10 anos, tive a oportunidade de escrever um livro próprio dos Conselhos de Medicina, procurando comentar o código de ética, código de processo de ética dos Conselhos de Medicina. E tive a honra de vê-lo lançado há cerca de um mês. Então, essa é a minha trajetória, e, com essa trajetória, é que eu tenho a convicção de que haverei de ter uma oportunidade de, mais uma vez, conseguir o meu objetivo, que é ocupar uma cadeira no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, peço o voto de vocês. Incluam na sua lista, presidente, o pedido é para o senhor também. Me incluam na lista de informação dos seis nomes que seguirão para o tribunal e me deem a oportunidade de avançar nesse processo. Muito obrigado. Boa noite.